O Sul é um espaço mágico de plainos e de serras, de litoral e de fronteira. O Sul não foi dado por fatalidade histórica ou geográfica, mas conquistado palmo a palmo. O galpão nativo deste domingo é muito especial. O seu comandante, um dos mais importantes artistas do Sul do Brasil, o Pia Benício do Itaqui, Elton Saldanha, nos brinda com a sua história e com a sua música. Eu sou do Sul, Elton Saldanha! Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. Nascido entre a poesia e o arado, a gente lida com o gado e cuida da plantação. A minha gente que veio da guerra, cuida dessa terra como quem cuida do coração. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem o céu azul. É só olhar pra ver que eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem o céu azul. É só olhar pra ver que eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, é só olhar e ver.